Começou com um soldado chamado John Dunbar. Terminou com um guerreiro chamado Dança com Lobos. Kevin Costner em Dança com Lobos. Doze indicações para o Oscar, incluindo melhor filme, melhor ator, melhor diretor. Dança com Lobos, em exibição nos melhores cinemas. O que você quer? . . E aí E aí E aí E aí E aí